Vamos brincar agora sim, ó Kebodala, bela deste jogo Menina bonita, sabe que é gostosa Com esse seu jeito faz o que quer de mim Indomina o meu coração Fico sem saber o que fazer Quero te deixar, você não quer Não quer Então me ajudo a segurar Essa barra quer cortar de você Então me ajudo a segurar Essa barra quer cortar de você Chega no didi 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 Laia laia Didi 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 Estou na sua casa Quero ir pro cinema Você não gosta Hotelzinho você fecha a porta Então me ajudo a segurar Essa barra quer cortar de você Então me ajudo a segurar Essa barra quer cortar de você Didi 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 Papararumpa, papararumpa, papararumpa